E tá ultimado do jeito que você gosta Gosta na favela, pra ficar de marola Anoiteceu, já ativa minha onda Oh, dois só lá em casa não quer mais Oh, dois só lá em casa não quer mais Se fica caladinha vai ser só Se fica caladinha vai ser de um peso da porra Vai ser de um peso da porra Sabiola, 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 Sion Ela só do trabalho, ela fica assanhada, querendo furter Só vocêンデーン de a porra Já fofo a curar Nós contiros, ela me convoca praquele lazer Deixa eu te dar o prazer Deixa eu te dar o prazer Deixa, deixa Deixa eu me ter meu romance em você 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 O senhor vai ter que ir ao meu Deus, o senhor vai ter que ir ao meu Deus Uma das senhor, uma das senhor Essa é do Zitinho pra fazer um amorzinho